Agora é a música que tem rosa Aqui tá de raro, a planta muito gozada Se for assim, se foram com as puxas e beijosas Que fica se pare, gata top Não dá mais pra vontade, sai por onde eu creio Tudo começa a dançar e tudo que eu sei Exercita pesado, gente, quem por ter? Mereça a presença, eu te posso ir Solta o sol, você vai me dar dançando A tua voz, você vai ficar babando Para o baile pra me ver caçando Chama, caçando, caçando Eu sou o sol, eu sou o sol, eu vou me dar dançando A tua voz, você vai me dar babando Para o baile pra me ver caçando Chama, caçando, 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 caçando Prepara que agora é eu Puxando os poderosos que desce o rebolo A tua voz, você vai ficar babando Descensas, beijadas, bebidas, caçando, caçando Puxando, caçando, 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 ca Para o baile, para o dedo no solo Chama, é dançando Son e sol, é dançando Já vai ficar babando Para o baile, para o dedo no solo Já vai ficar babando Vem, 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 vem Agora, agora, agora Somos poderosos, que dançam e nolas Tocam com as vozes, que dançam, sonoram Espíritas e beijosas que ficam mal E roca-cope Eu sou fora da toa, no chão dos pendeazes, me desce em remor Com as mudosas, as percomosas, descoças e beijosas Que me consiga e cuidar teu corpo Dançando, babando, arroba, ele vem Dançando, babando Dançando, babando, arroba, ele vem Dançando, babando, arroba, ele vem